Tá gravando? Bora Jubeba, essa vai sem cuspe, vai ter introdução não, bora? Vou te levar pro meu quartinho, bota, bota no escurinho, vamos manter o segredinho Então joga essa raba quicando pra mim, quica, quica no talentinho Mexe o bundão no plim-plim, mexe o bundão no plim-plim, vai nina, vai, ei! Alicidez, Alicidez E as novinhas vai se balançando no paredão Joga na raba só no plim-plim, ó Eu tava no baile funk, quando o tio de mim olhou Já cheio de maldade, patrícia, ele me arrastou Nem eu me acertou, não queria suco, menina, vai, eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Ah, Marimos, cê é a melhor banda do Brasil, cê é doido Vamos, Jurobema Esse suíto tá de fazer suar o seu lado Alicidez, Alicidez O moral de Deus Vou te levar pro meu quartinho, bota, bota no escurinho Vamos manter o segredinho, então joga essa raba quicando pra mim Quica, quica no talentinho Mexe o bundão no plim-plim, mexe o bundão no plim-plim, vai nina, vai, ei! E as novinha vai se balançando no paredão Joga na raba, assim no plim-plim, ó Mexe a rabita, vai! Eu tava no baile funk quando o tigenei olhou Já cheio de maldade, patrícia, ele me arrastou Nem eu me acertou, não queria suco, menina, vai, eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Inscreva-se no canal.